Ai meu Deus, vai tirar o cheiro porra Ai meu Deus, vai tirar o cheiro porra Ai meu Deus, vai sair porra Ai meu Deus, vai sair porra Ai meu Deus, vai sair porra Eita porra Eita porra Eu vi na hora que atravessou meu pai Eu vou pra minha casa Eita um morreu do meu Deus Eu vou pegar meu celular Vai ligar pra Samuel e a Piveste Porra nenhuma, vou te filmar morrendo Você é o único a registrar sua morte Porra rapaz Como é que você vai filmar o cara sofrendo Imagine se fosse você Tem que ajudar o cara Ajudar pra que? Isso aqui deve ser algum famoso disfarçado Rapaz João Clever Silvio Santo, Luciano Hulk Isso é real Eita disque, ele morreu Morreu agora Não, eu vou cobrir Parece uma tataruga Coitado Tá quentinho Mas o cidadão que morre na favela Raul morreu Meu marido Eita porra Oh Raul Tira assim pra mostrar lá chorando junto com ele Vai, chora, vai, vai Vai rapaz O ruim de casar com homem pobre É que quando morre a única herança é dívida Oh meu Deus Meu Deus E aí vem mais bala aí Oh velho pai Transporte público sempre demorando Oxi Aqui rapaz Te amo em você Ei, não pega na minha mão não porque eu vou pegar a doença de você Falece em jantar Não foi de mim Vai pra onde assim todo estiloso Eu fui na praia né pai, pegar aquele brunso e ficar todo gostoso Cinzeira e vai pra praia Mas vai de busão né Claro velho Porque pobre só vai de busão Pobre nasceu pra sofrer Tem um carro pra ficar desfilando que nem você Não tem mesmo não E por isso vai chegar na praia só de noite Aí vai curtir a praia só a noite É um luau né a praia é um luau Vem aqui você vai pra onde velho? Eu vou pra mesma praia que você Mas eu vou agora, vou chegar agora eu volto Quantas vezes eu vou Que combinação perfeita velho Eu to vendo que não tem ninguém no carro Me dá carona aí velho na moral mesmo Não é que é barco e carona né? Não toque em mim não Carona Tem umas menina ali ó Me esperando pra fazer orgia Eu botar as menina em você Mas rapaz Mesmo que ela não fosse Meu carro Não é um lugar pra gente imunda Pobre Necessitada Tá andando Você nunca vai alcançar Tem coisa que sobe pra cabeça mesmo né velho? O que você tá desfazendo agora? O sol não brilha pra todos Infelizmente né meu parceiro Brilhou pra mim E a riqueza chegou Sai Grude no meu carro seu pobre Sai daqui seu pobre Que eu vou agora seu pobre Licença aqui Boa tarde cidadão Boa tarde seu guarda Condução perigosa hein pai Precisa tá andando igual um maluco por aí? Ei seu guarda na verdade eu to parado seu guarda Te perguntei alguma coisa? Mano Bora saia do carro Documento da moto e habilitação Mas isso aqui é um carro seu guarda E a boca é minha eu falo como eu quiser Documento da moto e habilitação É porque vai vencer esse mês Sai o diabo Você tá todo errado Sai do braço Sai do carro Não bateu no cara não Pera aí a boca 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 Pera aí Atividade Olha quem é rapaz Quem é esse vagabundo Oh... Que nesse versão será eu Quem é esse bicho? O cara pela missão que a gente ta procurando Calma ai Calma ai Calma ai Calma ai Pelo amor de Deus, acabaram de cortar sua água e a sua luz lá, negão. Tá ganhado, pivete. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Aí, nega, eu tenho uma coisa que eu vou te falar. É muito importante, vai mudar seu dia. Presta atenção. Se você fosse um Pedro, eu não te soltava é nunca. Isso é muito nojento. Tá aí, eu vou te perguntar uma coisa. Quer namorar comigo? Mas sim é não e não é sim. Você vai me falar o quê? Nunca. Quer dizer isso aqui, você tá me atrapalhando. E aí, bebê? Espera aí. Não, eu tô falando aqui com a menina. E aí, beleza? É o quê, rapaz? Você sabe o que eu queria ser agora mesmo? Eu queria ser um baseado, tá ligado, velho? Pra quê um baseado? Pra eu nascer em sua mão e morrer em seus lábios. Se você for aquele de baseado de pra cá, já não é fino e fedorento que nem você. Rapaz, não me põe em nada, não me põe em nada. Tô de TVN. Nesse avião? Olha que idiota. Oi. Oi. Tudo bem? Eu tô bem. É, é. Você tem Wi-Fi? Tenho, por quê? Então chama minha cueca de download e abaixa ela. Não que tá cheio de vírus. Isso foi o proze também. Vamos ver se bora. Ai, velho, morri. Já vai, malandro. Era só o que me faltava, né, velho? Eu tô de saco cheio já. Fala aí, mãe. Mais um Zé Droguinha pra soltar piadinha pra mim. Piado o quê, negrinha? Bora, é um assalto, porra. Faça o celular de... Faça o celular, porra. Faça o celular, bora. Faça... Faça o celular, bora, bora. Faça... Faça... E aí ele vai pagar agora. Deixa eu ver se eu meti aqui. Ô caloteiro. Vai quebrar meu bagulho aí. Vai quebrar meu bagulho aí. Na hora de cobrir a parada você sabe, na hora de pagar você não sabe. Vem sair e demorar pra não ficar na porra de vocês. Vem cá, parceiro. Cadê o dinheiro do videogame do pivete? Cadê o dinheiro do videogame do pivete? Só o mês que vem. Você tem essa ideia mês passado? Eu sou puta. Eu sou o que? Você tá mexendo com o telizébio? Eu sou o que? Eu bagulho, eu bagulho. Eu bagulho, eu bagulho. Vai pra galera dessa miséria. Eu vou meter a bala em sua cara. Eu vou dar ideia aqui ó. Aqui ó, é morador. Aqui é garoteiro. É vagabundo aqui. Eu sou igual o cigano. Próxima vez eu tomo a casa, parceiro. Próxima vez eu tomo a casa. Ô, foi, pai. Parou de ser assaldo. Parou aqui, eita, oque. Bora, passa isso ai. Passa, passa, passa a boca. Caramba ferrugem. Caramba ferrugem. Caramba ferrugem. Caramba, faz. Caramba, faz. Uma porra de viadagem. Tô achando que eu sou maluco? Tá? Não, bota pra fuder. E aí, cidadão! É isso aí, rapaz? Surdo das quebradas por quê? Eu sumido? Sim, cadê o que é meu? Que é seu? Isso, cadê o que é meu? Que que é seu? Você é surdo, porra! Que é seu tá aqui agora! Trouxe agora, meu patrão, a arma também, tá? Agora se saia! Eu me saí? Se saia! Se saia! Bora! Ó a polícia, meu Deus! Matei um homem! Que desgrava! Que vida! Vou ver... Porra, rapaz! Como filha, a casa torna! Eu vou comer água! Eu vou gastar todo com o cafado! Mas não tem jeito não, né, vagabundo? Rapaz, você já fugiu da onde, rapaz? Você deu dinheiro faltando a outra metade, me deva! Se saia daqui, vai! Que desgraça, velho! Sai, sai! Vou ficar com a casa também! Vou ficar com a casa também! Não é, é? E aí, galera! Lindo do meu bagado! Quem tava com saudade do tipo, já vai deixando o like! Gente, bora bater o recorde de like em maloca, porque esse vídeo ficou bom demais! Eu gostei pra porra! Eu adoro! Eu adoro! Eu adoro! 10 mil likes! Quem é maloca de verdade já vai meter no dedo! Sex! Ui! Então, galera, se você já passou por alguma das situações que aconteceu nesse vídeo, deixa aí nos comentários que a gente vai dar coração em todos os comentários! E aí, minha maloca? Nesse exato momento, todo mundo aqui está no Instagram do Oxe Que Viaje! Tchau! 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 Tchau!